Olá, meu nome é Pedro Maria e essa é a sexta aula do módulo de conjuntos numéricos, onde a gente vai falar exatamente sobre módulo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a função módulo e o que ela faz. A função módulo é uma função que faz com que todos os valores se tornem positivos. Então, supondo que eu estou trabalhando com alguma função que, por vezes, ela consegue ter números negativos, mas eles não me interessam, me interessam só os positivos. Um exemplo disso é a distância. Então, por exemplo, eu falo que a distância daqui até tal lugar, de onde eu estou até tal lugar, é 500 metros. Mas ela poderia ser de lá para cá, eu falo assim, de lá para cá dá menos 500 metros. Mas isso não me interessa, por que não? Porque a distância é uma medida em módulo, ou seja, tanto a ida quanto a volta, independente do referencial, tem que ser um valor positivo. Por isso, a gente aplica a função módulo. Então, a função módulo faz com que todos os valores se tornem positivos. E a representação do módulo são duas barras, ou seja, sempre que um número estiver entre duas barras, que nem esse caso aqui, ele está em módulo, ou seja, eu só quero o valor positivo dele. Então, isso é muito utilizado naqueles exercícios de física, quando você faz no ensino médio, e fala assim, ó, alguém parte do ponto 2.000 e anda para o ponto 1.500, quanto ele andou? Daí, você faz 1.500 menos 2.000, dá menos 500, mas não te interessa o valor, por quê? Porque ele está em módulo, ok? Usa também quando você está trabalhando com plano cartesiano, e você quer achar a distância entre dois pontos, várias coisas. Então, vamos aplicar o que é a função módulo. Então, por exemplo, esse aqui, eu tenho o número menos 45, e ele está entre duas barrinhas, ou seja, eu quero o módulo de menos 45. Ou seja, independente do sinal, eu só quero o número, e o número é 45. Então, a resposta do módulo de menos 45 é 45. Aqui, o módulo de 925. Aqui, perceba que ele não tem sinal, então, ele já é positivo. Se ele já é positivo, o módulo, a única coisa que ele vai fazer é manter o número, porque não vai alterar nada. Então, o módulo de 925 é 925. A gente pode ver o módulo também como uma potência, outra forma de analisar isso. Ou seja, como se eu tiver um número, eu elevasse ele ao quadrado e tirasse a raiz, eu ia ter só a parte positiva dele também, e isso funciona. Então, vamos lá. Supondo que eu tenha o número menos 9. O módulo de menos 9 é 9, certo? Porque é o número sem o sinal. É a mesma coisa que menos 9 ao quadrado, ou seja, menos 9 ao quadrado é 81 positivo. Importante lembrando que sempre que eu elevo um número a um expoente par, seja 2, 4, 6, 8, 16, 32, etc., ele sempre fica positivo. Então, menos 9 ao quadrado é 81 positivo. E a raiz quadrada de 81 é 9. Observe que, nesse caso, eu só estou tomando a raiz positiva desse número. Esse número tem uma raiz negativa também, porque ela tem mais e menos 9 como raiz, mas eu estou tomando a raiz positiva. Então, aqui eu tenho 9, que é a mesma resposta do módulo. Então, eu elevar o número ao quadrado e tirar a raiz positiva dele é a mesma coisa que eu fazer o módulo desse número, ok? Então, aqui é o resuminho. A raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o módulo dele. Agora, vamos analisar uma coisa interessante, que são os gráficos da função módulo. Então, esse aqui é o primeiro gráfico da função módulo. Ela é uma função y igual a x, ou seja, sempre supondo que o x vale a 1, y vale 1, que nem a gente vai olhar aqui. Quando o x vale 20, o y vale 20. Quando o x vale 15, o y vale 15. Olha, o pessoal está, o reflexo dele está aqui. Quando o x vale 5, o y vale 5, do mesmo módulo, está vendo? E ela funciona para o positivo, só que para o negativo, observe que é interessante. O x, quando eu pus essa função aqui no módulo, o x aqui é negativo, mas o y continua sendo positivo, porque y é igual ao módulo de x, eu estou usando o módulo. Então, por exemplo, o x igual a menos 20, a resposta dele em módulo é 20 positivo. Então, x igual a menos 15, o y é igual a 15 positivo. Quando x igual a menos 10, y é 10 positivo, porque eu pus ele no módulo. Essa aqui seria a função y igual a x, quando eu não estava usando o módulo, sem o módulo. Por que ela é sem o módulo? Porque, observe, x valia 10, y valia 10. Mas, quando x valia menos 10, y valia menos 10. Ou seja, se um é positivo, o outro também. Se um é negativo, o outro também. Mas, quando eu uso o módulo, independente do sinal do primeiro, ou positivo ou negativo, a resposta é sempre positiva, igual nesse gráfico anterior aqui. Opa! Nesse gráfico anterior aqui. Porque, independente do valor de x positivo ou negativo, a resposta, que é esse eixo aqui, é sempre positiva. Agora, que é o que eu representei nesse gráfico aqui, de novo, y igual a módulo de x, a resposta é sempre positiva. Então, sempre que eu tiver a função módulo, é interessante notar que o eixo y, ele sempre vai estar para cima do zero. Certo? Não tem essa outra opção. Vamos ver esse outro gráfico aqui. Ele é um gráfico que é uma cúbica, que é y³ menos 9. E esse é o gráfico dele sem o módulo. Olha como ele fica. Assim. Então, ele tem valores negativos para o y. Observe que tem para baixo do zero. Tem valores acima do zero. Então, por exemplo, quando o x vale menos 20, essa função vale menos 8.000, mais ou menos. Quando ele vale mais 20, ela vale mais 8.000. Então, ela vai se intercalando. Quando eu aplicar o módulo nessa função, o valor de y não vai mais ser negativo. Ele tem que sempre estar daqui para cima. Então, essa função vai inverter. Olha isso. Então, aqui eu tenho a função módulo de x³ menos 9. Então, toda vez que o número dava negativo, agora ele é projetado positivo. Então, supondo que tinha dado menos 8.000, agora esse menos 8.000, eu tiro o sinal dele, fica 8.000 positivo. Então, observe que a função que daqui para cá estava baixando, foi feito o reflexo dela subindo. Então, ela vira uma coisa que parece uma parábola. Ok? Lembrando que todos os valores estão acima do zero, depois que eu apliquei o módulo. Outra fórmula de voar o módulo ainda é dessa forma aqui. Ela é uma forma bem mais matemática, mas ela é um pouco mais lógica. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um algoritmo que pensa no módulo, ele pensaria assim. Então, supondo que eu comece com o número a. Se esse a é maior que zero, a resposta dele é a mesmo. Então, aqui. Se o a que eu estou pondo é maior que zero, a resposta dele é a. Se o a é menor que zero, a resposta dele é menos a. Então, por exemplo, se eu começo com 3. 3, eu verifico. Ele é maior que zero? É. Então, a resposta dele é o próprio 3. Se eu começo com menos 1. Menos 1 é maior que zero? Não. Caiu para o caso 2. Caso 2. Menos 1 é menor que zero? É. Então, a resposta dele é menos menos 1. Menos com menos, mais. Então, a resposta vai ser mais 1. Então, essa é a outra forma de ver o módulo. E vamos começar, então, com o exemplo do 3. a igual a 3 e a igual a menos 7. Então, o a igual a 3 era a maior que zero? É. Então, ele já entra aqui no primeiro caso. Se ele é maior que zero, a resposta é ele mesmo. Então, 3. Então, o módulo de 3 é 3. Menos 7. Menos 7 é maior que zero? Não. Então, ele não entra nesse caso. Ele entra no segundo. Menos 7 é menor que zero? É. Então, a resposta dele vai ser menos menos 7. Menos com menos, mais. A resposta é mais 7. Então, o módulo de menos 7 é 7. E agora, uma análise interessante que a gente ainda não fez é o módulo de zero. O módulo de zero é sempre zero. E, seguindo essa regrinha aqui, fica fácil. Por que o módulo de zero é zero? Zero é maior ou igual a zero? É. Certo? Porque zero é igual a zero. Então, a resposta é o próprio zero. Então, o módulo de zero é zero. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Lembrando que no canal do YouTube da Unacademy você encontra essa e todas as outras aulas. Lá você vai encontrar esses tópicos da minha disciplina e de outras disciplinas. Fique à vontade para deixar seus comentários, sugestões. E espero vocês nas próximas aulas. Fique à vontade para deixar seus comentários.